Agora, vamos ver como é que nós podemos utilizar as notas no YouTube. Portanto, as notas é uma funcionalidade que permite adicionar interação a vídeos. Existem também os cartões, que vamos ver de seguida, mas as notas continuam a ser um recurso interessante e importante. Então, para adicionar notas, basta aceder ao seu gestor de vídeos, portanto, canto superior direito, Creator Studio e depois gestor de vídeos do lado esquerdo. E depois, se clicar na opção para editar, vai ter, então, a opção de notas. Se clicar nesta opção, vai aparecer, então, a possibilidade de adicionar as notas, no interface para adicionar. Mas uma coisa que é importante nas notas é a possibilidade de poder adicionar websites. Ou seja, eu posso colocar um link em alguma parte do vídeo que vai ligar para o site que eu quero. Como é que eu posso ligar para o website? Primeiro lugar, o site tem que estar no Google Master Tools ou agora, como é designado, por Search Console. Portanto, em primeiro lugar, têm que ir lá. Basta googlarem por Google Master Tools e fazem a validação para o vosso website. Ou a pessoa responsável pelo vosso website trata do assunto. Depois, adicionar o site nas definições avançadas. Portanto, este tem um link direto que vai aparecer a opção que mostrei na outra imagem para poderem ir lá colocar o vosso site. Ou então, vão às definições, definições avançadas, e vai lá ter a opção. Depois de ativar o primeiro website, poderá ligar a outros websites no Webmaster Tools. E o vídeo é interrompido, depois de clicar na nota, que poderá ter impacto nas métricas e no tempo de visualização. O que é que isto significa? Que, se calhar, pode ser interessante colocar o vídeo no momento em que é suposto a pessoa tomar uma ação. No final do vídeo, por exemplo, ou quando está a referir alguma coisa. Que a pessoa clica, sai do YouTube, o vídeo para e vai ter aquele site. Portanto, a métrica do YouTube vai descer, o que não é bom. Mas também é bom ter uma visita. Portanto, daí é que tem que ser ponderado onde é que vamos colocar.